Hoje o Chef Time vai fazer uma receita diferente. Pela primeira vez a gente vai fazer uma receita doce. São biscoitos natalinos, da Chef Renata. Conta pra gente. A gente tem um histórico legal de doces. A gente tem alguns itens icônicos no buffet. E fala um pouco mais desses biscoitos. Eles usam umas especiarias, né? Um sabor diferente. Isso, é um biscoito à base de amêndoa. E aí eu trouxe umas especiarias que pra mim tem gosto de família, assim. Tem cheirinho de casa de vó, que são a canela, a raspa de limão e o gengibre. Gengibre, eu adoro gengibre. É muito bom, né? Vamos lá então, sem perder tempo. Bora. Vamos lá, Renata. Vai ser a primeira vez que a gente vai assar alguma coisa aqui. Vamos fazer biscoitos. Jura? Que bom. Por onde a gente começa. Vamos lá. Então, nessa receita a gente vai começar batendo o ovo com açúcar. E aí, enquanto isso, a gente mistura os secos aqui. Então, a farinha de amêndoa, farinha de trigo, a canela e o fermento em pó. Que aí, depois, esse biscoito, ele cresce. Bem legal. Depois que o ovo e o açúcar estiverem batidos, a gente já acrescenta o limão e o gengibre. Que é legal que a hora que eles estiverem no forno, sobe aquele cheirão, sabe? É bem gostoso. E agora a gente começa a adicionar os secos. O legal da farinha desse biscoito é que a maior parte é farinha de amêndoas, né? Quase não vai farinha de trigo, bem pouquinho. Mais saudável. E com um sabor mais acentuado da amêndoa. Então, é bem gostoso. Eu gosto bastante dessa receita. Agora a gente vai deixar bater até ele ficar na consistência que a gente quer. E agora eu vou acrescentando a água, aos pouquinhos. Quando ele começa a bater com os secos, ele fica parecendo uma farofa. Eles ficam soltos. E aí, quando a gente vai acrescentando a água, ele vai grudar e vai fazer uma pasta mesmo, assim, dura. É esse ponto que a gente quer. Legal. E aí, quando ele vai acrescentando a água, ele vai acrescentando a água. E aí, quando ele vai acrescentando a água, ele vai acrescentando a água para a água. É importante que esse biscoito cresce, porque ele tem fermento na receita. Então, a gente vai fazer agora... Eu vou te ensinar a fazer a quenelle, você me ajuda. E a gente vai fazer pequenininho e ele vai ficar um pouquinho maior, ele vai crescer. Então, é importante não fazer um biscoito tão grande, porque senão, na hora que crescer, ele vai grudar no do lado e aí não é legal. No final, quando acabar, a gente vai poder identificar quais foram eu que fiz e quais foram você que fez. Pronto, é isso. Agora, vamos para o forno. Tá, já está pré-aquecido desde o começo, 180 graus. Agora, uns 10 minutinhos de forno, está pronto. Prontinho, nossos biscoitos. Estava sentindo o cheirinho, não vi a hora de experimentar. E essa é uma receita de Natal, né? A gente está comendo aqui quentinho, mas o legal é que é um biscoito que você pode fazer mais quantidade, guardar. Pode guardar. Quando começa dezembro, já começa aquela história de juntar todas as turmas, né? Então, isso é bom, tendo um vidrão em casa e você vai recebendo os amigos e tem sempre um biscoito lá para servir com café. Dá para fazer várias vezes. Dá. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto